A gente é uma plataforma de e-commerce que você permite a pessoa entrar e montar uma loja muito rápido. No comecinho, era exclusivamente camiseta. A gente optou. Mesma coisa, a gente mudou bastante coisa. Antes na Tuts tinha um monte de produto. Só que a gente falou, cara, vamos focar no que a gente é bom e que o grupo tem de forte. E é o que mais vende. A gente tinha um monte de produto. Só que 80 e poucos por cento da venda era camiseta. Preta, branca e cinza. Tipo, ponto. Vamos começar desse jeito. E a gente optou por começar assim. Então, a gente falou assim. A gente quer ser muito fácil de você poder usar pra vender teus produtos dessa forma. Só que aí, não adianta nada você dar um carro pra pessoa. Ela tem que tirar a carteira do motorista. Sim. Então, a pessoa não adianta falar, ah, eu quero montar um negócio. Tenho aqui uma ferramenta. Não vai ligar ela e começar a dar dinheiro do dia pra noite. Pô, ela tem um esforço de, cara, como é que você configura tudo legal? Como é que você olha a tua marca? O que você tá criando ali? Você tá vendendo só uma camiseta? Pô, tu vai vender um preço mais baixo. Como é que você tá atendendo o teu público? Porque a maioria das pessoas chegavam querendo fazer a camisa pra todo mundo. Ah, não. Porque o fulano achar legal o meu tio, não sei o quê. O que realmente não funciona, né? Não dá pra vender pra todo mundo. Não dá. É tipo, então a gente falou, cara, como é que a gente tem que educar a galera? Por exemplo, nichar. Como é que você encontra um nicho? E a gente foi aprendendo muito com a galera, assim. Então, voltando assim, quando a gente passou da Tuts pra Ink, a gente queria fazer essa mudança. A gente até, na época, foi curioso, que eu lembro até hoje, de receber o e-mail do CFO do grupo, na época, a gente fez assim. Olha só, a gente tá mudando o nosso modelo de negócio. A gente vai mudar pra isso aqui. A gente vai cobrar uma mensalidade, que antes a gente não cobrava pra tu ter os produtos lá. A gente vai cobrar uma mensalidade melhor. A gente vai cobrar uma mensalidade pequena, mas pra gente poder te dar um serviço melhor, pra poder investir mais no produto digital ali mesmo. Só que vocês já estão com a gente há muito tempo. Então, pô, a gente vai dar seis meses pra vocês experimentarem. Legal. E, pô, se vocês não curtirem ou não for a vibe de vocês, pô, a gente quer mais te ajudar. Então, tá aqui uma lista, no Brasil e no mundo, de outras lojas, que fazem a mesma coisa que a gente faz pra te ajudar. Legal. Aí eu recebi um e-mail, assim, com a galera falando, pô, mas calma aí, tu tá estimulando os concorrentes? Eu falei, pô, não. Tipo, se a gente tá mudando do negócio, e a gente não atender, eu quero mais ser legal com esse cara, que tava ali, e confiar o tempo inteiro com a gente, do que deixar ali na mão. Claro. Pô, se eu conheço todo mundo e tal, pô, indico pra ele. Não vejo como concorrente. Eu prefiro que a pessoa fique feliz com a gente, de falar, pô, irado, pô, obrigado por dar essa direção pra gente. A gente tá brigando com essa energia boa da galera estar feliz com a gente ali, do que, pô, aprisionar a pessoa ali com a gente. A gente não quer isso, assim. Então, é quando a gente mudou, a gente mudou muito pra essa pegada de vamos fazer como plataforma, vamos entregar o melhor produto possível pra pessoa, tanto o produto físico, quanto o digital, pra poder evoluir ali. Essa parte até de educação e como passar, a gente foi aprendendo muito com a galera. Então, a gente sempre bateu muito na tecla, a gente falava nicho e tráfego pago. É isso aí. Cara, pro que a gente tá fazendo, funciona muito bem, assim. Porque você consegue olhar isso e errar rápido. E, principalmente, é definir a tua marca, assim. Quando a gente fala nicho, é um dos fatores, assim. Pô, você fala bem exácido. Cara, como é que tu cria a marca, o logo, o conceito? Como é que você espalha esse conceito? É muito complexo. É uma coisa grande, assim. Pô, tu tem... Sei quantas horas tu tem aí já de conteúdo gravado. Bastante, bastante. Bastante conteúdo e o curso também é um curso complexo, não é? Aulinhas de cinco minutos. Porque tem algo que tu tem que entender, aprender a parte técnica, que é todo o processo de como montar, o que fazer, nome e registro e ficha técnica e criar estampa e tudo isso. Mas tem a parte estratégica também. Porque muita marca que entra na reserva aí que não vende. Isso. Por quê? Porque a pessoa simplesmente acha que é só botar uma camiseta lá e esperar que vai acontecer. Não vai, precisa de estratégia. Nós já vamos falar sobre isso, já vamos falar mais, se aprofundar mais para a galera entender como é real, é possível, totalmente possível se o cara souber o que está fazendo. Se buscar o conhecimento, a informação e executar a parada com essa visão de mercado mesmo, de nicho e tal, que isso é fundamental, né? Nicho e tráfego. E aí, a gente viu que de fato, quando a gente fez essa mudança de entrar para o grupo, a gente viu que na época a gente estava procurando ou capital, principalmente para o negócio, estava crescendo, a gente queria crescer mais rápido e dominar esse mercado rápido, ou então a gente falou, pô, ou pode ser algum sócio estratégico que vai agregar muito com a gente, assim. Então a gente falou, pô, a gente viu que tinha uma sinergia muito grande, a gente falou com vários grupos gigantes do Brasil, a gente falou, cara, a galera na reserva é que tem a cabeça muito mais alinhada para a gente, porque às vezes a galera olha a impressora, etc, acha que o bacana é a impressora. Cara, não, o bacana não é a impressora, o impressora é o meio. Tipo, é como você produz, podia ser silkscreen, cara. Eu já vi gente fazendo quase que produto sob demanda com silks, o cara tem uma operação gigante, que ele vai vendo os pedidos do dia e vai fazer um silks. Tipo, impressora ou não, não é esse o foco, porque a galera, pô, monta uma super loja, bota uma impressora no meio, mas a impressora fica parada. Não é isso que é o bacana. O bacana é a galera, cara. Tipo, o que as pessoas estão desenvolvendo? Cara, a galera cria, tipo, marcas de nichos e coisas que tu jamais imaginaria. E alguns que tu fala assim, cara, impossível que isso venda. Tipo, a gente brinca muito que quando a gente começou a aprender muito com a galera rodando, porque tu cria um produto, você bota lá, tá pro mundo. A galera começa a usar cada um de um jeito. Uma loja começou a vender muito. A gente olhou a loja, tipo, a gente até fala assim, a gente até guarda o nicho da loja, porque é muito louco. O cara fala, cara, não é possível que esse cara tá vendendo isso tudo com esse tipo de produto. Não é possível. O cara começou a vender muito. A gente até falou, cara, ligamos assim, pegamos, pode trocar uma ideia? O cara teve algum problema? Vamos trocar uma ideia melhor? Aí, foi e a gente falou, pô, era o Sávio. Pô, Sávio, me explica aí como é que tá fazendo. Ele falou, não, eu queria aprender tráfego pago. Aí, eu vi que, pô, a plataforma de vocês era fácil de começar, eu comecei fazendo isso. E o mais legal até é que ele começou mirando num público e quando ele começou a investigar os públicos que estavam comprando, os e-mails que estavam comprando, eu falei, cara, eu tô atingindo um outro público. E aí, ele aprendeu isso e começou a fazer melhor pra esse outro público. Legal. Cara, mas é bizarro. Bizarro. Esse cara hoje com a gente, ele por ano vende mais de 500 mil reais. Quanto é que ele ganha por mês? Do, de limpo ali? É. Cara, depende, por exemplo, quando você olha assim, mas, pô, a gente tem loja hoje que ganha, algumas lojas ganham mais de 15 mil reais por mês. Caramba. Tipo, limpo, limpo, o que eu tô querendo dizer é, depois ele paga todos os custos dele fazendo a conta, porque a gente brinca que tem galera que não sabe fazer a conta sozinho, mas, pô, essas lojas hoje, elas vendem mais de 60 mil reais por mês. Caramba, cara. E o cara não tem estoque. Zero. A operação é ele e algumas lojas nossas já começaram a contratar uma pessoa pra cuidar da burocra. atendimento ali, né? Responder o cliente, cobrar a gente. A gente tá até começando a fazer um marketplace de oferecer serviços pra poder ajudar a galera. Bela solução, porque é uma dor da galera. É tipo, gestor de tráfego. Pô, você entra na nossa plataforma, tem uma lista, hoje tem 8, 10, que a gente até, a gente não abriu pra todo mundo, mas a gente deu uma peneirada. Galera que já trabalhou com a gente, com lojas da gente, assim, a gente bota ali pra pessoa oferecer pra ela poder contratar. E aí isso vai cada vez mais fazendo outras coisas, porque a gente fala, cara, a gente é uma plataforma, a gente é um ecossistema. A gente quer, pô, poder permitir que outras pessoas vivam e ofereçam o trabalho delas por ali, entendeu? E aí a gente, pô, aprendeu muito, cara. A gente ficou amigo, tá? Ele não é do Rio, mas, pô, quando foi no Rio agora, quando foi mês passado, ele até visitou a gente lá. Mó prazerzaço, assim. E a gente começou a aprender muito. A gente falou, pô, na época, uma pessoa que trabalhou com a gente, que era um estagiário, falou, pô, mas aí, se ele tá fazendo isso, a galera tem meio medo? Porque a galera tem medo, né? Por mais que tu fale, assim, pô, fazer anúncio de tráfego pago e montar um negócio, você vai gastar um tempo e uma grana. Esse cara, ele fazia isso no tempo vago. Ele tinha um emprego full dele, ele fazia no tempo dele à noite. Até hoje ele manda mensagem tarde pra caramba, assim, vou ver no dia seguinte, só. Então, ele faz a parada dele no tempo extra, né? E aí, a gente fala, cara, mas beleza, pra poder fazer tráfego pago, você vai gastar uma grana até aprender, e mesmo quando aprender, vai continuar rodando ali. E a galera não, pô, dá um travo nisso. A gente fala, pô, se fazer uma máquina, uma marca, tipo, já tem toda uma questão de você gastar em estoque. Pô, se você quer fazer uma loja pior ainda do que tu vai gastar de grana, fazer tudo isso já é uma coisa que embarrera a galera. Pô, calma aí, a impressão que a gente tinha na nossa cabeça é que, cara, a gente deixou a mesa limpa, tá tudo tranquilo, é só fazer a tua parada. E mesmo assim, pô, é normal, tipo, a galera não pode, pô, gastar, sei lá, um salário mínimo de bobeira, a maioria das pessoas não pode gastar um salário mínimo de bobeira em anúncio pra poder fazer o negócio rodar. Aí, o Juan, que trabalhava com a gente, era estagiário, ele falou, cara, a gente não pode testar, entrar junto com essa galera, subsidiar? E a gente, pô, a princípio é uma ideia meio burra, mas falou, pô, parece maneiro. E a gente começou até a trazer uma galera que a gente via mais potencial, que minimamente seguia um pouco do conteúdo que a gente estava falando, falou, vem cá, tem potencial aqui, mas pô, se tu mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, não sei o que lá. Aí, pô, beleza, pô, olha só, você não está confiando no tráfego, se tu botar tanto, eu boto mais tanto, só pra tu começar a ver o negócio rodar. E a gente começou a criar uma máquina de poder trazer e ajudar a educar essa galera assim. Um programa ali pra lojas específicas. Inclusive, tem um aluno meu que entrou no programa de vocês. de vocês. Peace.